Canal Brega Exclusivo A pedido delas É o MC Falcon F30 no beat, tá lançando mais um hit Ela brotou na favela pra sentar pros cria Cansou do amor, botou pra putaria Fez da gente um casa a parte sem se apegar Tá louca de beca, fica nesse tada Entrou na minha mente, ela puçando a raba Arrastei pro bebo, isso é o que nessa sala Vem pro beco de favela pra poder sentar na pica Vem pro beco, pra poder sentar na pica Vem pro beco, vem pro beco pra poder sentar na pica Vem pro beco, vem pro beco pra poder sentar pros cria A pedido delas é o MC Falcon F30 no beat, tá lançando mais um hit Ela brotou na favela pra sentar pros cria Cansou do amor, voltou pra putaria Fez da gente um casa a parte sem se apegar Tá louca de beca, ficando excitada Tá entrou na minha mente, ela pulsando a raba Arrastei pro beco e sobre essa safada Vem pro beco de favela pra poder sentar pros cria Vem pro beco de favela pra poder sentar pros cria Vem pro beco de favela pra poder sentar pros cria Vem pro beco de favela, favela, olha aqui Tchau, tchau